Nós sabemos que há muitas promessas do Senhor para aqueles que são justos, para aqueles que são tementes ao Senhor. E nós poderíamos fazer uma pergunta para a meditação nossa nessa manhã. Qual a voz que há na sua casa? A voz que Deus deseja ouvir na sua casa é a voz de júbilo e de salvação. Na casa dos servos de Deus, daqueles que temem ao Senhor, não há voz de desespero, não há voz de confusão, não há voz de gritarias, não há voz de decepções, mas sim uma voz de alegria. Porque o Senhor tem colocado nos nossos lábios um cântico novo a cada dia. Deus tem cuidado de nós, há uma voz de júbilo e de salvação nos nossos lábios, porque o Senhor tem enchido os nossos corações de paz, de uma certeza de salvação que somente aquele que crê no Senhor alcança. É esta voz que Deus quer que seja ouvida nos nossos lares, uma voz de alegria, de salvação. E a Bíblia, neste versículo que lemos, diz que a destra do Senhor faz proezas. Se há uma voz de júbilo e de salvação em nossas casas, é porque a destra do Senhor faz proezas. A mão direita do Senhor, e nós sabemos quem é a mão direita do Senhor, aquele que morreu, que ressuscitou o terceiro dia e está à direita de Deus Pai e intercede por nós. O nome dele é Jesus, aquele que faz proezas, que faz maravilhas. E a maior maravilha que nós alcançamos é a experiência da salvação. Então você pode glorificar o nome do Senhor, porque Deus tem esse desejo pra você nesse dia. Ele quer que haja no seu lar essa voz de júbilo, de alegria, de gratidão, porque Ele tem cuidado a sua vida, Ele tem cuidado a sua família, Ele tem paz pro seu lar. Vamos orar nesse momento, glorificando.